2. Pergunta 2 é da Ana Paula. Sou insegura e também não consigo deixar o passado e seguir em frente. Como mudar? Isso é pra mim ou pra você? Pode ser pra mim também. Mas eu acho que você sabe melhor do que eu. Mas tudo bem, dá aí sua opinião. Sou insegura, não consigo deixar o passado e seguir em frente. Como mudar? E esse passado tem relação a relacionamento, a boia, a namoro? Não dá pra saber, pode ser. Como deixar o passado fazendo? Acho que tendo novas metas na sua vida, novos objetivos. Acho que virar a página, mudar a fase, sabe? Normalmente quando você vive no passado, talvez seja alguma frustração que você teve. Alguma decepção, alguma frustração que você teve. Então fazer novas metas, seja ela de trabalho, seja ela planejar uma viagem, seja ela conhecer gente nova, seja ela... Ai, alguma coisa em você. Às vezes a mulher fala, ai, eu quero pôr silicone. Usa isso de meta, trabalha pra isso e vai, emagrece. Tudo isso vai te ajudar, eu acho que vai melhorar tanto a tua autoestima como a tua segurança. Então novas metas pra conseguir realmente deixar as que foram e talvez que não se completaram, talvez não por culpa sua ou enfim, lá onde ela tem que ficar que é lá atrás e ir pra frente. Ana, três dicas, ó. Primeira, pensa qual é o futuro que você quer pra você. Qual é o futuro que você quer pra você? Em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua carreira, todas as áreas. Pensou? Aí sim você vai olhar pro seu passado e você vai pensar assim, o que eu aprendo com o meu passado? E aí, pensando nos aprendizados, pensando no seu futuro, o que você vai aplicar hoje? Essa é a dica pra você, tá? Três perguntas assim, ó, uau, pra te ajudar nisso tudo.